Olá pessoal do canal do Danielzinho, eu estou gravando um vídeo aqui em Minecraft, como antes, e aqui estou para mostrar para vocês como é que eu jogo Minecraft, assim, eu não vou falar muito nesse vídeo, mas vocês verem como eu vou me aventurar, tá? Fiquem aí, tá? Por qualquer coisa, eu vou ver se vai dar certo para eu jogar uma fase mais séria com isso, mas vamos ver daqui para lá, tá? Então, eu não vou falar nada, eu não vou falar nada nesse vídeo, só no começo, enquanto eu jogo aqui, tá? Tá legal? Então, bora lá, por vídeo. Tchau, tchau, tchau. 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 O que é isso? Gente, desculpa pela escuridão que você fica no vídeo, tá? Porque a minha é a primeira vez que eu gravo no Japão, tá? Porque a minha é a primeira vez que eu gravo no Japão, tá? Porque a minha é a primeira vez que eu gravo no Japão, tá? Tchau. Tchau. Tchau.